Vem Lula Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Roubaste todo dia a dor de muita gente Miséria que afligia, contigo não fez frente Também mataste a sede de quem não tinha água Enchesse de esperança a quem só tinha mágoa Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vivemos num país de um povo de labuta Que hoje está feliz, caminha na tua luta Olhamos para frente, querendo um novo dia No peito a gente sente que Lula é da gente Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair Vem Lula, meu irmão, teu lugar é aqui Preso em meu coração, de onde nunca vai sair